O sucesso de uma oficina de estudo envolve alguns cuidados preliminares. O primeiro deles é a seleção do conteúdo que vai ser trabalhado. Ele precisa ser inédito ou pelo menos desafiador para os alunos. Caso contrário, uma parte deles vai perceber a atividade como uma mera repetição de um conteúdo que já foi trabalhado. E então vão achar que nem vale a pena prestar muita atenção. E é por isso que deve ser inédito ou desafiador. Então, o material que vai ser utilizado precisa ser preparado. Mas isso não é muito difícil. Pode ser selecionado uma lição de um livro didático ou outro material, desde que não seja muito extenso. Uma página de um texto ou até três páginas do livro se houver ilustrações. O material precisa ser individual, um por aluno. Se forem livros da escola, os alunos podem usar o lápis e apagar suas marcações no final da oficina. Talvez o acesso a livros e cópias seja difícil ou limitado em sua escola. Mas vale notar que a aplicação das oficinas não precisa ser cotidiana. Podem ser feitas de forma esporádica ou até mesmo mescladas com suas aulas tradicionais. Algumas poucas oficinas já vão poder melhorar muito a qualidade do estudo individual dos seus alunos. E, então, vale a pena tentar em sua disciplina, até mesmo nas exatas. E, finalmente, já aproveite para pensar que exercícios vão ser propostos no final da oficina de estudo, lá na quarta etapa. Eles podem ser perguntas prontas, podem ser debates em grupo sobre o que anotaram, pode ser a troca dessas anotações, a elaboração de textos, apresentações, debates, etc. Depois de ter separado o material, o professor pode se dirigir à sua sala de aula. É nesse momento que vai precisar, em primeiro lugar, organizar o seu espaço de trabalho. A execução de uma oficina de estudo requer a movimentação do professor, constante e calma, em todos os espaços da aula, para que possa, de fato, atender cada um dos alunos individualmente. Para que isso ocorra, sem dificuldades, é preciso observar a disposição das carteiras ou classes dos alunos. Elas permitem uma boa movimentação? Geralmente, as salas de aula são organizadas em fileiras, ou de acordo com o gosto dos estudantes. Nesses casos, a movimentação do professor e o acesso aos alunos podem ser difíceis, o que pode atrapalhar o andamento de uma oficina de estudo. Porém, temos duas maneiras simples de organizar a sala de aula que certamente vão nos ajudar. Podemos criar zonas de deslocamento horizontal no meio ou no fundo da sala. Ou, agrupar os alunos para criar áreas de circulação. Além da disposição das carteiras dos alunos, o professor precisa, antes de iniciar uma oficina de estudo, colocar algumas informações na lousa. Essa é uma maneira de situar os alunos na atividade e vai ajudar na explicação de cada uma das etapas. Para isso, basta escrever o nome da atividade e as quatro etapas do método de estudo que vai ser utilizado. Leitura panorâmica, marcar trechos, sublinhar palavras-chave, anotações e exercícios. E depois fazer um desenho esquemático do material selecionado para a oficina. Note que vai ser mais fácil para os alunos acompanharem a oficina se esse desenho esquemático for parecido com o material selecionado. Então, tente fazer um desenho que seja o mais semelhante possível ao material original. Assim, tendo selecionado o material e organizado a sala de aula, podemos iniciar a oficina de estudo, com ótima chance dela realmente funcionar. Tente fazer um desenho que seja o mesmo 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 que seja o